Música A vontade veio quando eu ainda era pequeno, assim. No meu bairro tinha uns meninos que desenhavam pra caramba. A gente consumia muito quadrinho, assim. Então aquilo pra mim era uma visão possível de futuro, assim, do que eu gostaria de fazer. Pô, eu não desenhava ainda. Aí eu comecei a me puxar pra tentar chegar neles. Depois, em certo momento, eu tive que procurar um emprego numa área totalmente apartada disso. Daí, quando chegou o momento da escolha da faculdade, eu resolvi encaminhar mesmo pra isso, profissionalmente. Aí eu fui fazer artes plásticas. Daí, então, acho que o entendimento profissional da coisa começou, assim. Fui trabalhar numa empresa fazendo estampas, fazia estampas de camiseta. Em paralelo, mantendo um ateliê e começando a pintar também. E entendendo como funcionava aquilo. Música De desenho japonês, assim. A gente ficava lá, passava o dia lá, olhando aquilo, folheando as páginas. E aquilo, pra mim, era referência naquele momento. Quando eu entrei na faculdade, outras referências vieram, já mais pra pintura, assim. O universo se ampliou muito. Fui influência de amigos na faculdade, de professor. Eu fui conhecendo muita gente que acabou dando base pro que eu faço hoje, assim. O processo de criação, hoje em dia, ele é bem técnico, assim. Por exemplo, uma tela de um por um. Eu tento visualizar uma mancha ali dentro. Meio que o que preenche aquele espaço. E aí, a partir dessa mancha, eu vou buscando as referências fotográficas. Tentando achar um corpo que se encaixe dentro dessa mancha. Depois eu vou pro desenho. Depois do desenho no papel, eu vou pro desenho na tela. Até conseguir encaixar essa mancha com a forma. E depois vem a pintura. Minha experiência com galeria, ainda eu acredito que seja muito inicial, assim. É um lugar difícil de adentrar, com certeza. Porque as galerias, pelo menos as galerias que eu julgo serem sérias, elas têm um trabalho específico com artista de formação de carreira. A galeria tem que apostar muito na pessoa com que ela trabalha. Ela tem que trabalhar com time reduzido. Ela não pode trabalhar com time grande, porque ela não é uma loja. Ela tem um papel fundamental, não fundamental, mas em parceria com a própria artista, de formar essa carreira. Um currículo, seja de Bienal, seja de feira internacional, seja de editais que ele ganha, ou de salões que ele participa, de coleções que ele entra. Eu entendo esse lado da galeria ser restritiva. Ela está apostando muito alto. Não é um lugar para muitos. É difícil, sim. E por muitas vezes você tem que provar várias vezes a sua qualidade até ser aceito por uma galeria que trabalha dessa forma. Pensando em mercado, eu acho que a galeria dá muita validação com relação a isso. Mas, pensando em produto, a rede social consegue quebrar essa barreira. O comprador chega direto no artista. E é possível que essa venda aconteça através dessas redes sociais ainda. Acaba um pouco a ponte entre galeria. Eu acho que a galeria tem um prazo de validade. Esse novo público comprador, pelo menos o que eu tenho percebido, eles já não dão mais crédito para o que está dentro da galeria. Eles buscam eles mesmos irem atrás do que eles gostam. O que é uma chance para democratizar a coisa. Você tem uma mídia social onde todo mundo está presente. Tem muito mais artista aí, tendo muito mais acesso à mídia. E a tendência da galeria ir cada vez mais sumindo fisicamente e se inserindo mais no mundo digital, para quem vai conseguir sobreviver e quem tem essa visão, eu acho que é o que vai pautar o futuro. Dois anos atrás, eu resolvi largar a mão de um trabalho que eu tinha, remunerado, de fazer estampa. E aí era uma coisa muito brifada, tinha direção, tinha coisas baseadas em números. Então aquilo para mim era uma coisa que era controlada. Mas quando eu vinha para a pintura, não. Quando eu vinha para a pintura, onde eu acreditava que era a minha maior força, eu deixava solto para falar o que eu quisesse, de como eu quisesse. E quando eu saí do trabalho, eu arrastei um pouco isso. E eu acho que o trabalho já tinha percorrido um percurso de nove anos, oito anos. Então ele tinha uma maturidade ali para reafirmar, não, beleza, isso daqui eu até consigo fazer com alguma visão que o cliente tenha, ou que ele queira, mas eu ainda consigo manter a minha essência, assim. Eu consigo manter a minha verdade dentro daquilo. Apesar de, talvez, o cliente ter escolhido cor, ou quantidade de personagens, ou formato, eu ainda consigo muito colocar muito a minha verdade. Ainda tem um conflito comigo sobre isso, assim. Sobre o quanto ser profissional mata o meu lado artístico, e quanto ser profissional faz com que meu lado artístico cresça, assim. Teve essa ruptura, onde eu deixei o trabalho, e comecei a vir frequentar ateliês em tempo integral. Foi na época da exposição de 2016. Eu precisava desse tempo mesmo, porque foi muito intenso. Foram três meses de produção e reflexão sobre o que eu estava passando na vida e outras coisas. Mas daí o lado profissional eu acabei esquecendo. O ganhar dinheiro ficou esquecido. Foram três meses que eu me dediquei à pintura, mas não me dediquei à venda desse tipo de trabalho. Então, quando acabou e se iniciou a exposição, eu me vi sem dinheiro. Tipo, putz, faz anos que eu não me vejo dessa forma, porque eu sempre tive salário. E foi um choque, assim. E ainda estou processando isso. Como eu viver oscilando, né, com venda, de um mês que tem boas vendas, outro mês que não tem venda nenhuma, é muito difícil, com uma família também. Mas eu estou cada vez mais entendendo que existe a parte de produção, a parte de desenvolvimento de trabalho e a parte de venda. E eu acho que essas três unidas é se entender profissionalmente, assim. Levar a ser artista como uma carreira, de fato. E como desenvolver esses três pilares simultaneamente, assim. Não deixando ninguém pesar para nenhum lado, porque senão vai faltar. Não que eu ache que isso tenha menos ou mais valor, mas eu nunca quis trabalhar num trabalho regular. Eu nunca me vestia de uma forma... Eu nunca tinha comportamentos, sei lá, normais. Isso, para mim, me irritava. Isso, para mim, pertencer a essa normalidade era uma coisa que não me cabia, assim. Então, me ver como artista e fora de um trabalho assalariado, também me coloca no passado, onde eu não me via pertencendo a... Sei lá, eu morava numa escola onde tinha pouco japonês. Então, já era uma pessoa diferente, assim. As pessoas me perguntavam onde eu nasci. Então, parecia que eu não pertencia a esse lugar. Então... Pô, você é brasileiro. É, eu nasci aqui. Eu falo sua língua, né? Mas, não. Você talvez tenha vindo de outro lugar, mas não. Então, eu acho que isso já foi construído na minha cabeça que eu queria ser diferente. E queria fazer as coisas de um jeito diferente. E pensar diferente. Então, eu acho que hoje, para mim, essa luta, trabalhar mais do que eu preciso trabalhar, do que se fosse um trabalho assalariado, para mim, é muito válido. Porque eu estou construindo algo meu e é único, assim. Tento entender que, quando eu terminei, já não pertence mais a mim. O meu maior envolvimento com a peça acontece no processo, assim. Quando ele está se construindo. Lá, eu consigo entender as coisas. Consigo confrontar sentimentos. Quando ela está concluída, não. Eu acho que eu fico satisfeito. Quando ela corresponde ao que tinha dentro da minha cabeça, inicialmente, em termos de forma e cor. E aí, começa um outro estágio, que é como comercializar isso, né? Então, acaba o desprendimento sentimental a rompe ali, quando ela se encerra. E aí, começa um outro estágio. E aí, começa um outro estágio. E aí, começa um outro estágio.